E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Magno com mais um vídeo aqui para vocês E galera é o seguinte, no vídeo de hoje eu estou aqui para mostrar para vocês Uma reportagem aqui do Brasil dos anos 90 falando a respeito sobre os games Eu vi no Facebook, eu resolvi baixar e vou estar compartilhando aqui com vocês, beleza? É um vídeo bem bacana, ele mostra como era a galerinha lá nos anos 90 Como eram os jogos e como os caras viam os jogos naquela época, bem da hora Então, sem mais delongas, eu vou deixar aqui a reportagem para vocês Espero que vocês gostem, se você gostar, deixe seu joinha aqui já embaixo E é isso aí, muito obrigado, valeu e boa reportagem, fui! Boa noite, duas reportagens no Globo Repórter de hoje A febre do videogame, o setor que mais cresce na venda de brinquedos As novidades criadas no Japão para a diversão de milhões de crianças e adolescentes no mundo inteiro Os adultos que jogam no computador Os jogos que simulam a realidade O simulador de voo que ensina os pilotos a voar Opa, essa foi por fogo, não foi, Celso? É, mas antes vamos a... A Guerra do Golfo entrou para a história como a guerra do videogame As imagens da guerra eletrônica são idênticas às que enchem as telas dos jogos de milhões de crianças e adolescentes no mundo inteiro O brinquedo favorito da geração dos anos 90 explodiu este mês nas grandes cidades brasileiras Em feiras e torneios, novas lojas e locadoras de jogos Este ano, as vendas de videogame no Brasil vão chegar a 100 milhões de dólares 34 bilhões de cruzeiros A repórter Meide Duarte entrou nesse mundo onde não se sabe ao certo Onde termina a realidade e começa a ficção Esses meninos que usam os mesmos acessórios e que mastigam Mastigam, mas não engolem, sabem o que querem Procuram caixinhas de aventuras e sonham com um controle na mão e um vídeo na cabeça Quando as crianças tiram a televisão do ar e ligam aquele aparelhinho Elas entram num outro mundo Vamos junto com elas lá pra dentro Esse é o lugar preferido por 9 entre 10 crianças Aqui elas passam a maior parte do tempo Quando a mãe não proíbe Nesse mundo, vive um sujeito bigotudo, barricudinho Que anda sempre enfesado, quebrando tudo É o Super Mario Um bombeiro italiano Bombeiro dos bons Sabe entrar pelo cano E sair vivo Ele tem uma vantagem sobre os outros baixinhos Quando come o cogumelo, cresce Pra ganhar a vida, tem que comer dinheiro Cada 100 moedas, uma vida extra Quando o Mario encontra seus inimigos, fica mais enfesado Resolve tudo no tapa Seu Mario Seu Mario, para um pouco Seu Mario, tem uma coisa que todas as crianças querem saber O que é que a gente sente quando morre? Ah, você quer saber? Então toma Briga na tela, encrenca na sala Essas duas Essas duas estão daqui Não, Mario Cala a boca, eu vou chamar a minha mãe Quem é que vai decidir? Eu Você? É É ele que decide? É, não Quem é que decide? A minha mãe, né? Ah, os meninos Meninas não são assim Olha só essas duas Tão parecidas E tão comportadas Diante do videogame Como é que vocês decidem quem joga primeiro? A briga Mas como é que é essa briga? Bater Bater? Bater Igual, igual o que acontece nos videogames? Vocês brigam ou não? Não A briga de mulher é diferente Como que é? A gente puxa o cabelo, tranca no banheiro Uma tranca, a outra no banheiro E quem tá fora vai jogar É Então, agora não vou Agora você sobe Não é aí, filho É pro outro lado Mas nem tudo nesse mundo do videogame Acaba empancada Olha o carinho entre esses dois parceiros de game É o jogo da tradição Que passa de mãe pra filho Você que ensina seu filho? É, porque ele não sabe ler ainda Então tem que ler as instruções Ensinar Jogar pra ele E aí Ele joga Com isso você ficou bamba? Bamba, bamba não Mas assim me viraram no videogame Atrás dessa musiquinha Uma família inteira Procura a melhor saída Pro gato Herói na tela Fora da tela O gato Tom Parece ser o único da casa Que não se interessa pelo videogame Uma vez cada um Uma vez cada um Vai, cai lá embaixo Cai lá embaixo Vai pra lá Vai pra lá Eles vão se identificando com esses heróis Vão matando esses bandidos É como se a vida fosse isso Quer dizer Existe uma relação Um pouco mais singela com a vida Que é muito importante Para o desenvolvimento da criatividade Do equilíbrio da gente E que é muito mais silenciosa Muito mais tranquila Mas que tem uma troca rica E eles perdem isso A solidão faz parte do jogo É meio caminho entre concentração e obsessão Nesse momento em que a gente se liga Não dá pra falar Nem sair do lugar Nem pensar em nada A não ser nesse vídeo Que nos mantém ligados Um deslize e pronto Morremos Nesse mundo A vida não é uma só A morte não é irreversível E nós não somos os mesmos Temos pela frente Um caminho cheio de inimigos Precisamos aprender Onde estão as armadilhas Descobrir Onde estão os segredos Que vão permitir a nossa passagem Vamos matar e morrer Várias vezes nesse caminho Até encontrar A saída estratégica Pela direita E pronto Saímos do vídeo Estamos fora do ar Até o próximo jogo Para Tony Está sempre na hora Do próximo jogo 24 horas no ar Tony é campeão E quem é bom Nesse jogo Não pisca Ele é tão bom Que chegou a ser contratado Por uma revista especializada Em videogame Para dar dicas Sobre os jogos No castelo das ilusões Ele é mestre Se eu passar Da segunda ponte Aí demora muito Então sou obrigado A me matar E voltar pela ponte Para ir mais rápido E por um caminho mais fácil Essa daqui É mais fácil É se matar Depende da hora É Agora você vai se matar Vou Pronto Morreu Agora eu vou pelo caminho certo A melhor saída Nesse momento É a garrafa de leite Mas lá dentro Ele também não está seguro O leite Como tudo Nesse castelo É pura ilusão Esse monstro É o pior inimigo Dessa fase É da fase Dos doces Para matar ele Eu fico no meio da tela O que eu estou fazendo agora Pulando na cabeça dele Quando ele me atacar Toda história tem um monstro Se Tony enfrentou o dragão Os irmãos Michel e Christian Ficaram com os cabelos em pé Por causa de um dinossauro Eles demoraram três meses Para conseguir completar O jogo dos Simpsons Só para passar pelo dinossauro Foram duas semanas E isso porque eles são feras Como é que vocês conseguiram Passar o dinossauro? Ah, ele chegou uma vez Na beira do precipício E pulou Ah Aí tinha umas plataformas invisíveis Depois eu vi um ponto Na cabeça do dinossauro Pula em cima E deu certo Que sensação que deu Quando vocês conseguiram Passar o dinossauro? Uma luz Uma luz A solução aparece Mas o jogo Nunca termina Estamos sempre de volta Ao começo Para mais uma vez Passar por todas as provas Nesse mundo Da eterna repetição Só sobrevive Quem tem boa memória Os inimigos Atacam sempre Pelo mesmo lado A felicidade Dura pouco Só aparece no final E a linguagem Só faz sentido Para quem está Do lado de dentro Ele roubou minha vida A vida é formada De quadradinhos Eu morri E peguei uma vida dele Mato todos os outros O que que é a vida No videogame? A vida no videogame? É a chance que você tem Para ficar até falando do jogo E a vida normal? O que que é? A chance que você tem Para ser feliz Ação Intervalo de jogo O Robocop E a tartaruga ninja Agora caminham Entre amigos Não precisam matar Nem morrer Nem bancar o esperto Os garotos do videogame Acostumados com essas companhias Nem acham estranho Estar ao lado desses heróis Na mesma tela Criança é muito curiosa Não pode ver uma caixinha Que fica louca Para descobrir O que é que tem dentro O que é que tem aqui Tão poderoso Que faz a gente ver na tela Aquele mundo todo Do videogame Olha Só uma pecinha Olha o tamanho da plaquinha Ó Uma pecinha de nada Então é por aqui Que anda o Michael Jackson O Michael Jackson Na verdade Dança por aqui Nesse mundo Que é uma plaquinha De circuito eletrônico E que no entanto Cabe na nossa mão Essa viagem Foi mostrada No filme Tron Uma fantasia Dos estúdios Disney Que conta a história De um programador De jogos Que entra nos circuitos Eletrônicos De um computador Para participar De um jogo De videogame Dentro da plaquinha Eletrônica O que existe é isto Infinitos caminhos Por onde correm Sem telhas de energia A velocidade da luz Criando formas Fantásticas Os meninos do videogame Nunca viajaram para tão longe Mas estão sempre perto Das últimas novidades O mercado do videogame Não marca passo Deve movimentar este ano 100 milhões de dólares No Brasil As novidades Desse mundo eletrônico Envelhecem a passos largos Mas por enquanto Esse comando Em forma de tapete Ainda é considerado novo Você ganhou ainda Este É para quem sonha Bombardear o inimigo No grito Vai Vai E era uma vez Um pato que voava Quem vestir esta luva Tem nas mãos O destino do Robocop Mas novidade mesmo Esta história O mundo de Super Mario Os garotos do Brasil E dos Estados Unidos Esperam ansiosamente por ele Por enquanto Foi lançado só no Japão As imagens São tridimensionais E o grande vilão Da história É esse monstro aí O Rei Cop Quando a princesa aparece O final feliz Vai chegando Mas o repórter Carlos Dornelis Não deixa o jogo acabar Lá no primeiro mundo Um videogame Com um personagem De sucesso Como Mario Vem de fácil Mais de 3 milhões De cópias No Japão Em apenas alguns dias Não existe país Onde a febre do vídeo Seja tão grande Antes de cada lançamento famoso Filas gigantescas Aguardam a abertura das lojas Os fãs do videogame Chegam a dormir Nas calçadas Alguns jogos Mais conhecidos Vendem mais de um milhão De cartuchos Já no primeiro dia De lançamento Mais do que um lazer O videogame Vai se incorporando Definitivamente Ao dia a dia Dos japoneses Nessa escola As crianças Aprendem matemática Brincando Essa outra escola É um pouco mais sofisticada Aqui os alunos Aprendem como criar Novos videogames O incentivo É tão grande Que são comuns Os concursos nacionais Para escolher Os 20 alunos Mais criativos Do país São eles Que vão inventar Os novos jogos Que costumam Se espalhar Mundo afora E tem a responsabilidade De multiplicar Novidades Muitas delas Ainda sequer Saíram do Japão Como esse vídeo Acoplado a um telefone Você pode jogar Com um amigo distante Ou mesmo com um vizinho Sem que ninguém Precise sair de casa Ou ainda Essa bicicleta ergométrica O jogador atleta Se diverte Faz exercício E no final Ainda tem na tela O resultado Do mini check-up Que fez enquanto jogava Os videogames Que invadem hoje Os Estados Unidos Não encontram Muita resistência E é uma invasão japonesa Em larga escala São eles Que dominam Quase 90% Do mercado norte-americano De videogames E não parecem Nem um pouco Próximos De perder esse reinado As vendas De videogames Nos Estados Unidos Chegam a movimentar Mais de 4 bilhões De dólares A cada ano As lojas Vivem lotadas Uma realidade Inesperada Para um brinquedo Que era considerado Decadente 10 anos atrás Mas que foi recuperado Com uma ousada Estratégia de marketing De uma fábrica japonesa Já no final Do mês que vem Deve chegar Aos Estados Unidos A última geração De jogos Da Nintendo A grande vedete É o F-Zero É mais um videogame De corrida de carro Mas desta vez Com um realismo Surpreendente A tela Tem um efeito Tridimensional A visão da pista É muito mais Elaborada E os carros Fazem misérias Na corrida E mesmo Quando o piloto Falha O visual Continua sendo Uma atração O F-Zero Está hoje Na vanguarda Dos videogames E é o melhor Exemplo Da revolução Que ocorre Nessa área Ninguém tem dúvida Que por mais Avançado que seja Logo logo Vai ser superado Por alguma nova surpresa Que ainda Vem do Japão Mas a grande revolução Deste ano Chama-se A viagem no tempo O jogo Ainda em fase Experimental Nos Estados Unidos Surpreendeu O mercado De videogames Mais do que apenas Uma imagem Tridimensional Ele até parece Que tem miniaturas De seres humanos Dentro da máquina É um sistema Que usa Um disco laser E uma projeção Especial A base De hologramas Todos os personagens Do jogo São representações De atores Que realmente Passaram por Essas aventuras Na prática Quem joga Fica com controle Absoluto Da ação Como se estivesse Interferindo Na história De um filme Nesta viagem No tempo O herói Um cowboy Luta contra Homens das cavernas Até guerreiros Do futuro E acima de tudo Não deixa dúvida De que os videogames Já entraram Numa fase Em que podem Desprezar Qualquer limite Para a criatividade E a imaginação A seguir A simulação Da realidade Da Os jogos em computador Se parecem Com os videogames Ligados à televisão Mas são muito melhores Porque os computadores Permitem a criação De imagens De alta qualidade E situações Fascinantes Estes brinquedos Tecnológicos São uma das paixões Da jornalista Cora Ronay Que se especializou Em microcomputadores E edita o caderno De informática Do jornal O Globo O jogo preferido De Cora É este O Pac-Man Um dos primeiros A aparecer Cora Os jogos no computador São programas antigos Ou há uma coisa recente São muito antigos Eu acho que Desde que o homem Inventou o computador Ele descobriu Que havia um potencial De brincadeira De jogo Esse que você está vendo Aqui é arqueológico Quase Ele é de 82 É uma cópia de 82 Num jogo ainda Anterior Feito no fim Dos anos 70 Foi no início Dos anos 80 Que esses quatro rapazes Começaram a se interessar Pelos computadores Hoje eles são engenheiros E técnicos Em eletrônica E trabalham juntos Numa empresa de manutenção De micros Manuel Um dos quatro gameiros Tem 22 anos É fera No príncipe da Pérsia Neste jogo O objetivo É salvar a princesa No castelo do vizir O jogo Tem 12 níveis Um mais difícil Que o outro O jogador Precisa vencer Todos os níveis Em 60 minutos Marcados na ampulheta Do vizir Se o herói Não chegar a tempo O vizir aparece Para casar com a princesa Os desafios São terríveis Além dos saltos Ao risco Das guilhotinas O príncipe tem que lutar Com os guardas Do castelo Passar pelas guilhotinas Parece fácil Mas se o jogador Erra O jeito É recomeçar E encarar de novo Todos os obstáculos Para no fim Conquistar a princesa Os jogos Para computador Evoluem tão depressa Que já estão usando Até a linguagem Do cinema Neste aqui Por exemplo Wing Commander O início da aventura Lembra a abertura De um filme Olhem só Ao contrário Do vídeo comum O jogo em computador Permite ao jogador Funcionar ao mesmo tempo Como personagem E diretor do filme Mudando a ação O desenrolar Da história A história do Wing Commander O comandante voador Começa sempre Neste dormitório Do porta-aviões espacial A estação é velha Tem goteiras E as lâmpadas Do teto à esquerda Piscam sem parar A ação se passa No ano 2654 Antes de cada missão O comandante Orienta os pilotos Angel Uma das mulheres Do grupo É escalada para o combate Junto com o capitão Quando eles decolam O capitão no comando Da nave E o jogador Pilotando o teclado Do micro São a mesma pessoa O capitão O capitão O capitão Torres É o Ricardo Um engenheiro eletrônico Fidrado em videogame Angel e o capitão Ricardo Torres Voam correndo para a estrela Gimbo Quando eles encontram Os kill raids Inimigos Começa o tiroteio Quando a nave inimiga Dentro do quadrado Fica bem em cima Da mira verde É o momento do disparo Eles fazem muitas manobras Evasivas E os canhões Disparam sempre Em linha reta Então você tem que tentar Ficar na cauda dele Para explodir A nave do capitão Tem mísseis teleguiados O monitor à esquerda Mostra o lançamento E a câmera Instalada na ogiva Registra a trajetória Até o alto Sem mais kill raids À vista Angel e Torres Voltam para a estação espacial O míssel com câmera É um dos efeitos Mais impressionantes Do Wing Commander Campeão de vendas Entre os jogos De computador Em todo o mundo Mísseis com câmera Não são ficção científica Não Foram usados Na guerra do Golfo Onde os aliados Lançaram bombas inteligentes Como estas Para destruir armas E edificações Do Iraque Comparando as imagens Do conflito real Com as reproduções Feitas em computador Entende-se Por que a guerra Contra o Iraque Foi chamada de Guerra Videogame A semelhança entre realidade E ficção É assustadora Quando se compara A imagem deste ataque real Feito por um F-15 Com um bombardeio simulado No computador No cenário do Golfo Pérsico A riqueza de detalhes Fascina os aficionados Dos jogos de guerra Os apaixonados Pelo hobby Da simulação Aqui a simulação Deixa de ser um hobby E vira coisa séria Este é um simulador De voos Usado para treinamento De pilotos profissionais E esta É a reprodução Fiel De uma cabine De jumbo 747 Um grande computador Consegue criar As mais diferentes condições De voo Pouso E decolagem As imagens São projetadas Numa grande tela Colocada aqui na frente No para-brisa do avião Neste momento É noite E o comandante Scherer Vai decolar Do aeroporto internacional Do Rio de Janeiro Pronto, Celso? Pronto A sensação de realidade É impressionante Os comandos acionados Pelo piloto A pista rolando O ruído Dentro da cabine Estamos chegando lá agora Tudo dá a impressão De uma decolagem real Com a mesma tensão Que se sente Num avião de verdade Bem a nossa frente Nós temos a ponte Rio Niterói Agora a nossa direita Em cima daquele morro O ponto iluminado É o Cristo Redentor Recebemos a informação Do controle de aproximação De que estamos em rota De colisão Com a aeronave Voando em sentido contrário Já podemos observá-la Muito próxima Vamos tentar desviar dela Opa Essa foi por pouco Não foi, Celso? Criar situações de perigo É a função principal Do simulador de voo Este aparelho imenso Que lembra uma nave espacial Presa ao chão Por seis eixos hidráulicos Acionado por três grandes computadores Um simulador custa Treze milhões de dólares O preço de um jato pequeno Ou seis mil e quinhentos Microcomputadores Equipados para jogar Ou ainda Quarenta e três mil e trezentos Consoles para videogame De televisão Mas o simulador Nem de longe É um brinquedo Os pilotos Enfrentam ali dentro Quarenta horas De instrução periódica Exigida pela aeronáutica Na cabine O técnico opera Ao computador Tocando diretamente A tela Como se estivesse Num caixa eletrônico No banco da esquina E o computador Vai apresentando Condições de voo Tão delicadas Quanto a do aeroporto De Zurich Na Suíça Coberto de neve É ali Que nós vamos Aterrissar agora A pista Vai se aproximando Vai crescendo E dá até Aquela apreensão Que se tem Quando o avião Toca o solo Já vamos Nos aproximar Em pouco tempo No ponto De desembarque Do aeroporto De Zurich Celso Do aeroporto Do aeroporto Do aeroporto